Na live de quem? Do velho Pedro? Hummm... Não. Alguém pode digitar sorteio aí pra mim? Exclamação sorteio? Ah, não, eu posso digitar aqui, né? Que loucura. Olha só! Eu não sei quando é que... Eu tenho que ver com o Miser, cara, quando ele vai fazer algum sorteio pra eu colocar aqui pra velha. É, porque é difícil saber, entendeu? Cadê a Bigo? Dá um beijo. Delícia. Michone? O que que você tá... Ué! Gente, a Michone ficou loira do nada. Como assim? Loira e branca ainda. Cadê a Michone, velho? Tá vendo aí? Nenhuma morte, quase um já gerador feito. Cadê a Leirinha? Oh, shit. Oh, crap! Oh! Ah, você fucking kidding me! No! Ah, velho, de novo atrás da parede, gente. Como assim? Ô, Brasil, vamos rever os conceitos aí, né, gente? Não, não me dá ele aqui, não. Ah, não. Eu não tô acreditando, cara. Cara, eu jurava que eles estavam de panelinha, cara. Eu jurava. Eu jurava, velho. É sério, eu jurava que eles estavam de panelinha, cara. F***, eu esqueci que era o Trapper, velho. Por favor, me envolve, bro. Peraí, não gasta pontos pra jogar? Sério? Pô, vou lá jogar também daqui a pouco, hein? Vou fazer uma live Jogando Jogando Cassino Uma live da outra pessoa, tá ligado? Beleza, Angelinho? Caraca, tá muito rápido pra pessoa morrer, cara. Desculpa, senhor, Will. Não deu, cara. F***. Nem vem, Messi Já tem três pessoas atrás dos mil Ou do primeiro jogar no rank Vou fazer uma live Deu jogando Cassino Na live dos outros, cara Tu vai ver Shit No, no Kill me, Flux No Fuck you Bruh, Michele Bruh Não Não, jogo Para de me bugar Pelo amor de Deus, jogo Não 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 Eu não teria nenhum lugar para fugir Ferro Sério jogo Não me deixa Não, não Não Fuck me He see me again Não Fuck me Não 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 A jogo me ajuda Gente, não 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 Fuck me Alguém foge, por favor, cara. Filha, cadê o outro? O outro já foi embora é isso mesmo? Eu estou preso aqui ainda, tia. Eu estou preso aqui, tia. Eu estou preso aqui. 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 Eu estou preso aqui.